Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se completa o desafio Contrate um especialista em reconhecimento, combate, suprimentos e medicina E o primeiro especialista está aqui em Bahia, quebra-mar O segundo especialista está aqui É só você chegar nele e contratar também, você vai gastar 250 de ouro E o primeiro especialista que você contratou vai ser dispensado, firmeza? O terceiro especialista está aqui E o quarto especialista está aqui em Fontes Fumegantes Eu já contratei ele e a tarefa está completa Se você for comprar alguma coisa na loja, me apoia Macaco Gamer, tamo junto